Oi, meus queridos, eu não estou na Bahia, eu não estou no Ceará, não parece que eu estou num clima praiano? Só falta praia aqui para concluir um lugar idêntico aos grandes e magníficos lugares do Nordeste brasileiro. Nós estamos num restaurante recém-inaugurado na cidade de Sorocaba que tem a proposta a muqueca. Muqueca que vem do tupi-guaranique, quer dizer moquem e poqueca, que é peixe assado na folha. Existem dois tipos de muquecas, a capixaba e a baiana. E nós vamos descobrir os sabores dos frutos do mar da boa muqueca aqui na cidade de Sorocaba. E, gente, muqueca é um prato típico brasileiro, delicioso. Cada região tem o seu tipo, né? Seu estilo, seus sabores. E acredito que aqui não seja diferente. Estou sendo recebido pelo Luiz Simões, o grupo que recém-inaugurou um restaurante. Já sei que são anos e anos. Quanto tempo, Luiz, já preparando muqueca no Brasil? 17 anos. Será que sabe muito de muqueca ou não? Aprendeu bastante, viu? Mas, sabe, cada lugar tem o seu gostinho, o seu sabor. Aqui também é exclusivo? Sim, a gente tem a nossa própria receita. Desenvolvemos com codimentos e hortaliças diferentes. Foi por isso que criamos a nossa receita. Ou seja, a muqueca de vocês aqui, quem come vai ser a única do Brasil. Apaixona, com certeza. E esse aqui muqueca é um prato compartilhado com dois ou com quatro pessoas. Sempre é um prato que permite você interagir. E comer uma muqueca, a gente lembra do Nordeste. Não tem jeito, né? Ah, tem que lembrar, né? Aquele ventinho gostoso. Com certeza. É como você viu, um lugar meio praiano. É, eu cheguei ali e falei, vamos fazer essa abertura aqui, porque parece que eu estou num resort na Bahia. Os peixes que vocês trabalham, eles vêm da onde? Porque o bom peixe, qualquer marco brasileiro é possível comer o bom peixe? Ou vocês têm um outro tipo de preocupação? Não, é possível sim. É bem do litoral aqui de Santos, da Baixada, Santista e também de outras regiões. Vem da Argentina, o que é um lugar mais frio, né? Vem um peixinho melhor, principalmente os frutos do mar, né? Com certeza. Os mariscos, a lula. Exatamente. Coisa boa. E me diga uma coisa, eu estou sabendo, eu já tomei informações sobre vocês, que vocês têm um cativeiro próprio lá no Nordeste, é isso? Em Fortaleza? É, tem o Sazional, mas temos. É, o camarãozinho? Bem, bem fresco. Nossa mãe, vocês vão, olha, conhecer hoje uma entradinha que é uma casquinha de siri. Tem também uma entradinha aí que é de camarão, né? Sim. Delícia. Um bolinho de bacalhau nós temos. Um bolinho de bacalhau. São tantos pratos que vocês vão conhecer hoje para ficar com água na boca. Mas agora, Luiz, se você me permite, eu gostaria de acompanhar o chefe, como é o nome dele? Joaquim Torres. O Joaquim, porque eu tenho curiosidade de como se preparar verdadeiramente, ou melhor, saborosamente, uma deliciosa moqueca. Vamos lá? Vamos embora. Que bela cozinha, Joaquim Martim, como vai você? Tudo bem? Tudo bem. Você é de onde? Da Paraíba. Eita, Paraíba é terra boa. Paraíba faz uma boa moqueca? Sim. Melhor do que a baiana? Com certeza. Melhor do que a capixaba? Sim, com certeza. Está puxando o saco do seu estalo aí. É a verdade. É a verdade. É melhor porque lá é melhor. Porque somos nós que fazemos. Fazemos. Tá certo. Olha, o Joaquim é um cara muito querido aqui. Já deixou todos os ingredientes separados para apresentar de como fazer uma boa moqueca. Começando pela panela. O segredo é uma boa moqueca tem que ter uma panela de barro, é isso? Sim, com certeza. E ela é bem quente. A moqueca, ela precisa ter um tipo de peixe ou pode ser qualquer peixe que a gente goste? Pode ser qualquer peixe que a gente goste, mas a gente usa o abadejo. Aqui está o abadejo, né? Exatamente. Estou ali em umas postas bonitas de abadejo, né? E no caso do abadejo? É cozinhar no tempero. Ali é cozido? Isso, a moqueca é cozida. Ah, tá. Vamos colocar o peixe ali para cozinhar, então? Ó, interessante. Ou seja, cozinha o peixe, eu já achei que fritava. Vai vendo só, não sei nada de cozinha. Cozido, mas tem um segredinho, porque essa água aí não está branquinha, não. Não, essa água tem tempero. Ela tem o caldo da delícia do mar, vinho. Caldo da delícia do mar? Você está muito romântico. Não, mas é verdade. É? O que seria um caldo da delícia do mar? É um tempero próprio para cozimento do peixe. Tem vinho, sal e caldo da delícia do mar. Gostei. Já gostei do Joaquim, ele é romântico. O Joaquim é romântico. Diz que... Vem cá, Joaquim, vem cá, não foge de mim, não. Bom, aí está ali o peixe cozinha. Por quanto tempo? O abadejo, ele é um peixe fácil de cozinhar, em torno de mais ou menos 5 a 6 minutos. Depende do grau do fogo, né? Porque aqui nós estamos num fogão profissional, né? Exatamente. Depois, isso aí, enquanto está cozinhando, aqui vai fazer o... Vou fazer o refogado do pimentão, cebola e tomate. Pimentão, cebola e tomate, Joaquim. E para refogar é com azeite ou com óleo? Com azeite de dendê. Azeite de dendê. Mas dá para ser no óleo normal? Dá. Mas não fica a mesma coisa. Não fica a mesma coisa. Então, gente, é azeite de dendê. Fácil de achar e colocar. Banda bala aí. Ô, Paraíba, seguinte, senhor Joaquim, tem um molho lá. Esse molho é para quê? Molho ao suco para muqueca. Ao suco? É, ao suco. Mas ele está bem cremoso. Sim, ele vai junto aqui com o refogado com o leite de coco. Ou seja, você prepara esse... Então tem que ter o suco do tomate. Exatamente. É o molho, na verdade. O molho do tomate. 100% natural o tomate? 100% natural. Sem semente ou com semente? Sem semente. Sem semente. Sem semente. É quase um toque italiano, então. Exatamente. No seu molho? Sim. E aí, com ele, você coloca o quê? O leite de coco, o coentro e a cebolinha. Ah, o coentro. Aí já estamos um pouquinho puxando o lado da sardinha para a Bahia. É, mais ou menos isso. É? O Nordeste inteiro usa o coentro. O Nordeste todo? Todo. Não é a Bahia? Qual que é o condimento da Bahia? Leite de coco, cebolinha e coentro. Vamos lá, então. Vamos colocar o seu molho aí. Então vem o molho de tomate agora. Isso. Quanto tempo você prepara uma monqueca? Essa monqueca é para quantas pessoas? De duas a três pessoas. É, tem bastante peixe aí. Isso. Você come bastante, hein? O legal é que os pratos aqui são bem fartos. Sim, bastante. E suculentos, né? Que eu estou vendo aqui. Eu estou com uma água na boca. Agora vem o... Leite de coco. Leite de coco. No caso aqui, um só. Nem quase um. Na verdade, quase um. Quase um. Coentro. Isso, aquele lá. Ok. A cebolinha. Ok. E a questão do tempero. A delícia do mar e o sal. Cebolinha. É a água do mar. É mara cheia. Você canta, Joaquim? Tem que cantar, Joaquim. Ah, não. Como não, Joaquim? Canta uma música aí. Lá no banheiro. Ah. A gente vai para a panela. Vai para a panela. Para não grudar o peixe embaixo. Olha o barulhinho. Ah, olha só, gente. Coloca um pouquinho do molho para não grudar o peixe. Se fosse eu ia fazer tudo errado. Ai, meu senhor amado. Vamos lá. E aqui nós vamos acrescentar o peixe. O que é? Acrescentar o peixe agora. Agora vai o peixe. Isso. Coloca tudo o peixe ali. Isso. Qualquer região do Brasil? Argentina. É, a gente compra aqui fácil, né? É, o peixe argentino... Esse... Porque águas frias, o sabor do peixe é outro. É outro, é outro. Prefere? Prefiro sim, para trabalhar. Agora a gente vai acrescentar mais um molho. Tamos o que aqui em cima. Ela vai ficar mais ou menos assim, pronta. Tem gente que coloca outro tipo de vegetais aí no meio ou não? Eu aconselho. Você não aconselha? Não, não aconselho. Porque a muqueca, o ideal é esse aqui. Que dá o sabor, o pimentão, a cebola, o coentro, o leite de coco e o tomate. Aí a gente vai finalizar com um pouco de coentro e um pouco de cebola. E esse coentro está para quê? Para aflambar. Ah, para aflambar. É. O peixe. Ah, entendi. Mas não é para esse caso, né? Não, não para esse caso não. Ok, entendi. E aqui eu tenho o prato pronto que agora nós vamos lá para o restaurante. com esse prato que está aqui maravilhoso. Eu quero, amo você, meu nenenzão. Vai para lá que eu vou te comer já, já. Ah, garoto. Essa muqueca maravilhosa aí, que coisa linda, hein? Já, já, hein? Além da muqueca, o que está esperando eu lá? O São Jacques. Camarão São Jacques. Camarão São Jacques. Isso. E a entrada, a Siri. A Sirizinho? Isso. Mas tudo isso? Isso. Para eu comer? Sim. Ah, que coisa boa. É para lá que eu vou, então. Joaquim Martim. Obrigado. Obrigado. Da Paraíba com o nome... Português. Português. Exatamente. Ah, tá tudo na mesa agora, hein, Luiz? Joaquim mandou bem lá, mas fiquei com uma rágua na boca. Ah, você ia ficar mesmo. Você mandou bem lá. Deixa você dar um close para as pessoas virem aqui, ó. Ó a fumacinha. É demais, né? Fala a verdade. É bom demais, né? Que gostoso, né? A gente poder ter aqui uma cultura nordestina, principalmente, com a muqueca presente agora nos sabores do interior de São Paulo. Isso é muito interessante. E agora nós vamos aqui começar... São três pratos, né? O desafio é muito desafiador. É sofredor esse momento. Você vai sofrer muito para comer isso. Eu vou começar por esse aqui. O que nós temos aqui? Ela é feita com um fundo com cebola dourada, né? Com queijinho por cima. Você vai adorar. Colocando um limãozinho por cima. Você vai saborear. Isso vai encher sua boca. Olha que delícia. Maravilhosa, né? Essa é uma entrada que é mais consumida aqui pelos clientes da casa. Ah, é? Sim. É a mais pedida. É uma pimentinha feita aqui mesmo. Temperada. Conservada. Sim. Só coloca pouco porque isso é coisa forte. Mas se você gosta de pimenta, tudo bem. Maravilha. Olha aí. Como é que é feita essa casquinha de siri? Essa casquinha, a gente puxa a cebola, os condimentos, pimentão, leite de coco. E vai saboreando tudo isso porque está muito bom, viu? Olha aí. Delícia? Maravilhosa. E aí, Alex? Que nota você dá para essa casquinha de siri? Eu daria nota 10 e pediria mais umas duas. Que isso aqui está simplesmente mara. Hum. Vilhoso. Maravilhoso. Mas as nossas atividades não param por aqui, né, gente? Agora nós vamos para o outro prato que é... Esse é um prato muito bem servido. Quantas pessoas nesse caso? Esse atende até três pessoas. Três pessoas. Bem servida. Bem servida. Para quem gosta de comer muito, né? Comer muito e muito bem. Na minha casa eu come cinco no prato desse. Mas aqui é para servir bem para três pessoas. Esse é um jaque. Sanjaque. Sanjaque. Ele é recheado com catupiry. Ah, peraí. Então vamos por aqui. Põe um sanjaque para mim aqui. Sirva você para mim aqui. Eu só vou no camarão. Isso. Por favor. Coloca aqui. Agora você vai narrando tudo o que tem nesse prato. Qual é a composição dele? Ele é composto do camarão G, conhecido como camarão pistola. E temos um arroz à grega preparado pelo chefe maravilhoso e batatas fritas. Isso é fantástico. Uma combinação perfeita. Você vai amar esse sanjaque com a receita bacana. E não pode esquecer da pimentinha, hein? Não pode. E essa pimentinha é da casa. Maravilhosa. Vamos começar. E essa consegue uma nota 10? 15. Gente, que sensacional. Que sabor. Que delícia. Mesmo sendo ele empanado, ele é levíssimo, né? O sabor do catubini muito bom. E olha o tamanho da carne do camarão. Que é o camarão grande que eles falam. O camarão rosa, né? É o pistola. Mas ele é simplesmente maravilhoso. Olha, agora nós vamos para a moqueca. Deixa eu abrir aqui. Eu vou só abrir aqui para ver. Nossa, que coisa boa, hein? Que benção, que benção. Água na boca. Nós temos que entender o que realmente agrega na vida do ser humano é a gastronomia. Porque comer é um direito de todos, né? Direito. E comer bem melhora ainda. Melhora ainda. Eu acho que de vez em quando a gente tem que encarar, assim, por exemplo, uma moqueca, ou comer um sanjaque, ou aqui uma casquinha de seri. Tantos outros pratos, né? Que eles mandam muito bem na gastronomia de peixes. Vou chamar o garçom agora. Como é o nome dele? Tony. Tony. Vem para cá, Tony. Tony Silva, você mesmo, Tony. Por favor. Aí, está ótimo. E o Badejo tem uma aposta bem interessante ali, né? Bem. É para ser saborosa mesmo. Para degustar com a delícia de um peixe bom, né? E o peixe vem da Argentina de água fria. Sim, sim. Nós temos aqui agora esse que ele está colocando. É um pirão. Feito com peixe também. Muito saboroso. A farofinha. E um pouquinho do arroz, né? Prato típico brasileiro. Quem não gosta de um bom arroz, né? Um complemento, né? Um complemento, né? Está certo. Está excelente, Tony. Maravilha. Aí, olha. Obrigado, Tony. Está aqui. Bom. Nossa, o cheiro está tão bom. Pena que vocês não conseguem. Diz que no Japão a televisão já solta cheiro. Será que é verdade isso? Está mole, né? Se soltar, eu estou... Adontando aqui. Ai, ai. Eu acho que não. Mas vamos lá, então. Vamos experimentar aqui agora a muqueca. Que tem a receita exclusiva aqui do lugar, né? Ela é exclusiva, nossa. Feito há mais de 17 anos por um chefe. Vamos lá, gente. Brasil, meu querido Brasil. Bom apetite agora. Momento de emoção. A minha narrativa é realmente porque peixe é meu prato predileto. E uma muqueca são sabores distintos que se unem a essas iguarias e que permitem você ter algo explosivo na boca. Então, que seja eterno enquanto dure esse amor. Certo, Luiz? Que assim seja. Que assim seja. É verdade. Meu Deus do céu, gente. Simplesmente maravilhoso, explosivo, saboroso. Um prato realmente que vale a pena, vale a pena pelo menos uma vez na vida a gente experimentar. E Luiz, deixa eu aproveitar o momento que estou com você aqui para desejar aos meus telespectadores amados um fim de semana espetacular, uma semana próspera, cheia de conquistas. Lembre-se sempre que eu falo, sempre falei e vou repetir, os frutos da terra são para ser multiplicados e compartilhados com todas as pessoas. Você, assim como eu, tem os mesmos direitos. E lembre-se sempre na vida de ser feliz. Semana que vem eu volto com muito mais. Até lá. Obrigado, Luiz. Eu que agradeço. Mais muqueca. Obrigado. Obrigado. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.